Ô Guilherme, olha aqui, parça, você duvida que eu faço essa caneta vermelha com uma tampa marrom, olha bem a caneta, virar uma caneta azul com uma tampa marrom? Ah, o quê? Mas eu duvido, se ela nasceu pra ser uma caneta com uma tampa marrom vermelha, ela não vai virar uma caneta azul, então olha, vai ser uma caneta azul, ó, não vai virar. Aqui, ó, parça, prende atenção, assopra, maluco, agora aqui, ih, puf, uma caneta azul. Agora você quer vermelha de novo? Ó, 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 assopra? O seu assopra é mágico, parça, ó, ele vai ensinar como faz no próximo TikTok. No TikTok anterior a esse, o Thiago fez uma mágica muito doida e agora ele vai ensinar como é que se faz que ele transformou uma caneta vermelha em uma azul. Obviamente, eu já sabia, por isso a minha atuação é super boa, assim, ó, eu já sabia, eu apenas senti, foi apenas uma ilusão minha pra você. E é muito fácil, parça, me fala. Parça, você basicamente precisa de um rolinho de papel azul. Olha, daí você vai pegar aqui o baguizinho, que é rolinho de papel, e vai fazer assim, olha, calma aí, como é que eu vou fazer? Aqui, ó, tá vendo? E daí você vai chegar assim, colocar aqui dentro e pronto. Já, tem certeza. E aí na ilusão, parece que ela mudou de cor, quando na verdade é só uma enganação, mentindo uma verdade pra você ir omitindo toda a realidade. Aí você fica com um cara de tacho, achando que mudou de cor, quando na verdade só entrou num papelzinho azul e saiu com um papelzinho que ele era vermelho e entrou num papelzinho azul e saiu. Eu acho uma pouca vergonha ficar enganando as pessoas na internet dessa forma. Ou seja, a mágica é fake. É fake. Não, mentira, não faz não, não engane as pessoas. Ó, vai acabar agora, ó. Ah, tchau! 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 Tchau!